E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, na Norte, é o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui, mano, com o meu 350Z de Drift, e rapaziada, é o seguinte, agora é a hora dos treinos, mano, esse exato momento é a hora de errar, né, Eric? Olha o seu motor lá, como é que você vai andar? Tá louco, mano, o Eric acabou estragando o motor dele já? Mas é o seguinte, estamos com o meu carro aqui, estamos com uma pontagem diferente, está terminando ali de calibrar os pneus, colocar na calibragem certa, 32 libras mais ou menos, e vamos testar o carro, mano, eu andei mais cedo na Pro, mano, muito difícil, eu me inscrevi na Pro e na Lite, tá ligado? Pra mim ter mais experiência, mais horas de voo, quanto mais eu andar, melhor eu vou ser, tá ligado? Não andei bem na Pro, é muito difícil, a pista é muito longa, não conhecia a pista, e, mano, vou treinar, tá ligado? Quanto mais treinar, mais eu vou melhorar, sem mais enrolação, vamos partir pra pista, vamos treinar na Lite agora, vamos ver como que eu vou me sair, demorou? É isso, valeu, boa sorte, tá ligado? Boa sorte, tá ligado aí? Tá ligado aí, tá ligado? Bora, né? Tudo que acelera, na hora que você vê o muro crescendo, você acelera, e acelera, rapaziada? E acelera, rapaziada? Se chegar, dá um totozinho no muro, acelera, 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 porque o muro não assusta, acelera. É, o bagulho, o bagulho é louco, correu no muro, acelera. Eu acho que na Lite não tem muro, é um pouco mais pra dentro, eu vou ver isso agora. É, mas na Pro vai ter, então na dúvida acelera. Mano, o bagulho é louco, rapaziada. Quando eu falo na dúvida acelera, é porque se ele passar perto do muro e assustar e parar de acelerar, o carro vai bater à frente, ele alinha. Vai arregaço, Carlos. Assustou? Já vi vários acidentes assim. Explica aí, Boca, na hora que bate a rabeta. Ó, vamos supor, esse daqui é o carro, né? E a curva aqui, pá. Se bater na traseira, e você parar de acelerar, a frente não acelera. Ó, Mr. Tuberclose. Vai, sai ontem, vai, na gandaia. Entenderam? Entenderam? Entendeu. Bate no muro, se parar de acelerar, ele bate à frente. Se você não parar de acelerar, ele só vai ralando tudo, mas pelo menos não bate à frente. Não bate à frente, que o mais importante tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Mano, tô ansioso, mas vai dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês como que eu vou andar. Mano, minha primeira volta na Light. Nunca não sei o que vai ser das boas. Começar já? É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Eu vou tentar. Tô prontíssimo. Aí sim, ó. Viu o muro ou gruda? Viu o muro gruda? A Light tem muro? Não, a Light tem a parte do meio da pista. Ah, baixa aí. Mano, vou correr Light agora. Eu tô na Pro também. Ah, você tá nas duas? Tá nas duas. Da hora. Mas eu achei a Pro muito difícil. É, essa é a pista mais difícil, né? Porque é inclinada e você conseguir ficar no muro. É verdade. É o mais difícil. Mas beleza. Vou tentar. E seja que Deus quiser. Pelo menos quanto mais eu treinar, mais vou melhorar, né? Não, mas tá da hora. A última já andou muito. Valeu. Valeu. Você é o brabo. E agora vem o Leo. Mostra suas habilidades, Leo. Acelera, acelera. Força. Olha, nossa senhora. Essa máquina tá fera, hein? Agora foi, hein? Cê é louco. Nossa. Foi uma transição top ali, galera. Nossa. Olha como vem. Esse carro tá bonito, hein? Meu Deus. Tá elegante. Bora, 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 bora. É isso, mano. Agora vem o Leo. Vem com o cara na frente que eu não sei o que quer. Vai seguir a linha de frente. Vai, Leo. Não faz nada, não. Vem atirar. Nossa. Agora ele pegou o traçado, hein? Nossa. Agora ele pegou o traçado, hein? Vai. 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 Greeks palco pra bat relados. heidon, vamos. Isso aí. Você tá maluco. Boa rapaziada. Boa. Mano, eu tô com uns pneus muito lisos. E na hora do lançamento aqui, eu espalei demais e peguei os comedros. Mas tá bom, tá bom demais Boa Boa, 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 boa Pela primeira vez tá muito bom Bom, 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 bom Gostei, gostei, rapaziada Você tá doido Vamos aperfeiçoar isso aí agora, hein Vamos voltar lá, vamos ver como que eu andei Eu só tenho que corrigir A minha lançada, rapaziada Só a minha lançada, bora Bora, bora, bora Ó, vou lançar ali, hein Bora Valeu, valeu Acelera, acelera, com força Mano, esse pneu aqui é muito liso, velho Boa, 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 boa Boa, 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 Léo Boa Nossa, agora ele foi top, hein Boa Boa, 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 boa Rapaziada, é o seguinte, o que eu tô percebendo Ou eu vou jogar uma terceira Ou eu vou deixar meu carro um pouquinho mais forte Eu vou passar o raster lá É o seguinte, eu vou deixar meu carro mais forte Qual morte que dá? Segunda Terceira, filha Terceira? Pode me meter pressão no pneu Fechou Tá É isso então, rapaziada, eu vou ir de terceira Eu não vou mexer ainda no mapa do carro ainda não Vou de terceira, então Rapaziada, essa pista aqui, mano Tá sendo um pouco desafiadora pra mim Porque o pneu tá muito liso E eu não sei se eu vou, tipo, de segunda marcha Limitando se eu jogo terceira Tá ligado? É... Tá fazendo um pouquinho mais aberto, parece que tá fechando Tá caindo, né? Parece que tá fechando pra dentro Então, quando tá caindo, eu tô acelerando tudo Mas... É... Segunda, na hora que vai chegar lá pra lançar, ele está em terceira É... Eu acho que é assim Então tá, eu vou... Porque, tipo... Eu vou chegar na primeira, eu vou chegar na segunda, eu vou espetar a terceira e mandar É, é isso É o que eu tô vendo Tá, dá hora Tenta fazer isso Tá aí é pra treinar Não fica com medo não, mete em marcha Bora, rapaziada, em busca da bota perfeita, irmão Bora Bora, bora É isso Vou de líder agora Seja que Deus quiser Lá vem o Leozinho na terceira passada Boa, 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 boa Boa Muito bom Ó, o cara de trás rodou Mano, esse pneu aqui tá muito, muito difícil, velho Muito Boa Ó, faz lado, hein Cê tá, maluco Ó, rapaziada, o que eu vou fazer agora? Eu vou mexer no mapa do meu carro, eu reduzi um pouco a potência pra andar lá no... Fala Speedway pra testar o carro, porque eu não precisava de muita potência Aqui, mano, eu tô sentindo que tá faltando potência, porque... Como vocês viram na filmagem aí, o Dudu, mano, veio na minha porta e ia acelerando tudo E o carro tava caindo, ele não tava fazendo o drift pulado, ele tava fazendo o drift caindo E tipo assim, mano, o carro tem que ir de lado e ir espalhando Eu, mano, tô pisando tudo, tudo que dá e o carro tá caindo pra frente É, falta de potência Ou eu venho primeira, segunda e tá com a terceira, só que a terceira não tá indo Tá ligado? Sim Tá muito... O que eu vi ali, o cara lança, agora eu vi ali O cara lançou de segunda já jogando terceira Lançou, já troca Aí é o que cê falou, às vezes é a potência, tem muita coisa que envolve Pneu Fala, rapaziada, o CC tá aqui, vamos colocar um mapa novo, um mapa mais forte Eu acho que agora vai, hein, meu parceiro Mano, eu juro, eu tô me esforçando Tá fluindo, tá fluindo, gostoso? O ATV eu acerto o começo e erro o meio Eu acerto o começo e acerto o meio e o fim Aí às vezes eu erro o fim e acerto o começo e o meio Eu espero que no final você tava bom Não, eu tô melhorando, mas eu tô sentindo dificuldade E isso numa batalha vai prejudicar, assim, olha Pelo que eu andei na Pro e na Lite Na Lite eu tô andando bem bacana Na Pro tá até impossível Mas até é longo, né, as curvas é muito longas É, mas precisa mais pressão, mais potência e mais velocidade E bagulho louco Vamos ver lá o mapa, tomara que dê certo, rapaziada Vamos que vamos Isso, pessoal, os treinos Rapaziada, é o seguinte, colocamos mais pressão Vamos ver o que vai sair agora O carro tá outro, o carro tá outro Vamos marchar, rapaziada, bora Bora, rapaziada Lá veio o Léo Mais potência no carro Nossa, o cara ficou bom, hein Nossa, melhorou, viu bem Boa, boa, boa Foi demais, Léo Agora sim, moleque Agora sim, meu irmão É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando, moleque É disso que eu tô falando, rapaziada É desse jeito, meu parceiro Faltava só um pouquinho de pressão É isso, meu parceiro Chama Boa, boa, boa Agora vamos De perseguidor Boa Ixi, eu acho que o cara quer acabar na frente Acabou na frente? Beleza Boa Boa, boa, boa demais Uou É disso que eu tô falando, rapaziada É disso que eu tô falando Vem com nós, time Vem com nós Uhul Boa Boa É isso É isso, irmão Boa, boa Boa, pai Agora foi, irmão Era isso, mano Você tá doido Chama Desse jeito que eu quero treinar, meu parceiro Boa O bagulho é o seguinte, mano Tem que colocar no carro tudo que dá E já era, meu irmão Boa, boa, boa Mano, foi muito bom, velho É disso que eu tava querendo Lá vem o Leozinho de novo Pula, Leão É demais Tchau, tchau, tchau Come on, come on, come on, come on! O que você quer? Vamos subir, hein? Nossa, saiu uma labareira de fogo pra lá. Atropelei dois colos, hein, rapaziada? O carro começou a dar uns pipocos, falei, tá uma porra! Entendi, foi nada. Só tem um cara que tava atrás de mim. Bora, bora, bora. Agora eu vou de perseguidor, hein, rapaziada? Atropelei o cone? Atropelei o cone, rapaziada. Foi sem querer, hein? Boa, rapaziada! Boa, rapaziada! Tá indo bem, tá indo bem! Rapaziada, vamos ver se estragou o carro? Mano, atropelei o cone. Tipo, não sei porquê, mano. De homem, não sei porquê eu fiz isso. Vamos ver. Ah, ô, louco, não fez nada. Só pegou um conezinho só. Caralho, mano, esse carro tá muito lindo, velho. Você tá doido? Que carro maravilhoso. Mano, tamo indo super bem. Vamos ver se a gente tá tendo pneu. O pneu tá tendo... Tá quase acabando, mas tem? Deixa eu ver o outro lado. Boa, tá tendo ainda. Mano, agora eu, Léo da Ronte, vou fazer minha melhor volta, mano. A volta mais fluida, a volta mais gostosa. Vamos lá, Zê. Vamos que a gente tá dominando essa pista. Tá bem? Tá. O percurso é difícil? Tá. O percurso? O percurso? O percurso é um pouco difícil. Eu tava pensando em outra coisa, eu nem vi o C, mãe. Mano, eu tava... Nossa, no mundo da lua. Agora eu vou de líder, hein, rapaziada. Tem que despachar o cara. Vai ver o Léozinho de novo? Vai, Léozinho. O que aconteceu? Quebrei o câmbio, rapaziada. Quebrei o câmbio, aqui, ó. Caramba, hein, rapaziada. Pode desligar o carro, se quiser. Quebrou o câmbio. Sério? Hum... Vai só o... Alavanca. 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 Vai, você é de mesmo. Você não consegue arrumar hoje isso aí. Pô, agora você tá bem, hein, nego? Tá indo bem agora, hein? É, hein, grão? Tava indo certinho. Eu fui espetar o segundo bagulho caindo na minha mão. Seu carro tá indo certinho a pista ali, ó. Coloca o replay aí, editor. Na hora que eu puxei o bagulho, veio... Mas fechou, mano. Pelo menos eu sei que eu tô andando bem. E... Se eu não estivesse andando bem, eu ia ficar preocupado amanhã na competição. Mas como eu andei bem, eu acho que dá tempo de arrumar esse câmbio aqui até o dia da competição. E, mano, finalizamos o dia com chave de ouro, porque não é uma coisa tão grave assim, né? Olha aí, rapaziada, a peça que saiu do meu carro também. Quando que saiu essa peça aí que eu não vi? Na hora que você bateu no cone. Ah, cone desgramado. Vamos lá, rapaziada, acredito! Vamos dando guinchado! Guinchado! Ah, mano, que isso! Tchau, gente! Tchau, gente! É assim que eu deixo a competição hoje. Bora! Bora, gente! Não! É isso, rapaziada! Treino que dá de um lado. Uma quebrinha de câmbio. Quebrou! Câmbio! Ai, meu Deus! Eu sou o novo cupim! Não! Bora, bora! O que é isso, cara? Quer abrir o câmbio aqui? Vira pra lá! Olha que a decepção do Dani. Mano, eu acho que deve ter algum parafuso que vai aqui, ó. Se a gente colocar rapidinho... Ó, tem que tirar o carro da frente, querido. Vamos jogar ele pra trás, querido? Com a frente mesmo. Com certeza! Não acelerou, não! Eu não consigo tirar o volante. Ah, é verdade. Vai, 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 vai! Vai que eu vou acelerar, hein! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Ihhu! Ihuuu! Tá boquinha lá, vai lá ali! Apreenda, preendo, né? Tá. Chama! Isso aqui que foi um treino de sucesso, rapaziada. Agora você andou nice-mice, é! Ô, andei bem, não andei depois que você mexeu no mapa? Ê, louco! Andei, né? Você tava fazendo as curvas tudo certinha. Tá lá, top, mano! Ô, teve uma hora que eu peguei a linha de carro, meu parceiro. Ah, agora? Toca, hein, mano. Quem quebrou? Câmbio. Câmbio, câmbio, câmbio? Câmbio, lavanca. Ah, lavanca, lavanca. Mano, só um parafuso. Só um lavanca. Tenho certeza. Olha aqui. Se você parar pra ver bem, ó, ele tá meio que chão bobão, ó. Ó. Tem um parafuso vermelho no meio. Se tiver M, eu não sei captar as marchas. Ah, senão. Entendeu? O povo vai ver agora. Consegue ver para nós? Tem na linha, já. Tem mais... É, rapaziada, os treinos ficam por aqui, então. É... Vou correr amanhã de manhã, que é a... Amanhã você tem qualify da lá. Amanhã é o quê? Sábado. Não, amanhã de manhã tem... Amanhã é sábado. Tem um arm-up. O arm-up é só um aquecimentozinho antes do qualify. Isso, amanhã de manhã tem um arm-up, que é um aquecimentozinho pra ver se lá está play mesmo, pra conseguir fazer a qualify e depois ir para as batalhas. Mano, de verdade mesmo, vou ser bem sincero aqui. O James viu do jeito que eu estava andando. Mano, o James viu do jeito que eu estava andando, eu estava andando com dificuldade. Mano, eu estava andando, estava, mas estava feio. Mano, estava quadrado assim, estava tipo, puxar o frente de mão, acelerado, o carro caía, ajeitava, andava, morrido. Agora a sua zerou. Agora zerou, irmão. Chego lá, segura lá. Chego lá, acelera, todo mundo faz a curva certinho. Zero. Mano, faz ali bonitinho, meio, faz por cima, mano, acelerando tudo. Eu acho que você vai pegar um pódiozinho, se Deus quiser. Tomara, tomara que amanhã a gente solta no pódio. É isso, rapaziada. Meus treinos acabaram por hoje aqui na Light. É só parafuso, né, nego? Só alavanca. Só alavanca? Só alavanca. Ah, de menos, né? Tinha lá hoje, solta, amanhecidinho, coloca a alavanca. Fechou? Fechou. Aí, rapaziada, só alavanca amanhã. Está play para a competição? Está. Top. E aí, pai, você viu andando? E aí, nego? Você viu andando? Não do céu, eu estou dormindo. Massa. Você mandou bem todo esse vídeo. Eu gravei um monte de takes para você. Top. E foi todas perfeitas, mano. Sério mesmo. O bagulho foi louco. Era a última, mano. E eu falei, eu fui... Fui bem. Aí, ó. Ele está já arrumando. E aí, fala para mim o que estragou aí? O que que quebrou? Então, aqui o que aconteceu... Ah, um parafusinho, né? É, um parafusinho. Mas fala sério agora. Não, o que quebrou aqui foi a alavanca, né? Que faz a seleção de marcha aqui. Vamos desmontar o conjunto triangulador aqui. Vamos refazer a alavanca aqui. E vamos botar no lugar aqui para o Léo. Agora fala de um jeito que a gente consegue entender, meu parceiro. Tá, vamos explicar. Vamos desenhar. A alavanca é assim. Isso. Ela engata a marcha assim. Isso. O que aconteceu é que ela fez isso. Ah. Aí só mexe essa parte. A parte de baixo não mexe. Não está engatando. Não está engatando. Não está engatando. Entendi. Entendeu? Entendeu, rapaziada? É isso. Explicadíssimos para vocês. Hoje, infelizmente não vai dar para correr, mas amanhã vai dar tempo de arrumar isso aqui. Eu levo isso aqui muito como livramento. Muito, muito, muito. Ah, mas por que o seu carro quebrou? Como livramento? Gente, amanhã é o dia da competição. Eu quebrei o carro, a alavanca ali, na última volta, tá ligado? Eu só ia dar a última volta e ia voltar para os boxes. Imagina se não quebra hoje, amanhã nas batalhas eu vou andar um quebro. Mano, se o carro quebra no meio da batalha, irmão, já era. Perdeu, tá ligado? Não existe mais. Ah, meu, 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 mas quebrou. Tudo que tem que dar de errado é hoje. A gente testou a potência do carro hoje. A gente acertou a calibragem do pneu hoje. A gente acertou tudo o carro hoje. Então tudo que era para dar de errado começa hoje. Enquentou bem, né, nego? Aguentou para caramba. Não existe esse piorzinho que deu ali, mas pelo menos você conseguiu treinar o dia inteiro, né? Isso. E amanhã, se Deus quiser, vai estar consertado. Amém, amém. Imagina se não consegue treinar de onde? Mano, imagina se quebra esse negócio amanhã na primeira batalha. Aí você tá ferrado. Aí já era, mano. Já era. Ia perder o final de semana, tá ligado? Tá bem que foi agora que dá tempo de resolver. Tudo que aconteça, aconteça hoje. Oi. Bem-vindo ao clube. Vai parte. Vai parte. Mano, top, top, top demais. Léo, agora dá para mostrar como quebrou ali, quer ver? É, dá nítido. Vem ver, ó. Saiu? Vamos mostrar a peça que quebrou ali. Vai arrancar? Ah, vou esperar ele arrancar, ó. Basicamente, ó. Aqui dentro, olha lá, ó. Quebrou ali aquele... Aquele bagulho é isso aqui, ó. Esse bagulho aqui quebrou, ó. O passador da marcha. Agora o Renato vai lá treinar. E o meu vai que arrumar. Mano, já levantou o carro. O bagulho aqui é rápido, hein, parceiro? Cadê a pecinha de cima? Vou guardar de recordação. Vou usar ela. Hã? Vai usar ela? Vai usar a mesma? Aqui, rapaziada, que quebrou. Vem essa pontinha. É. Reforça a solda aqui, hein, moço? Vou. E aí, mãe? Você veio me ver? Quebrou o carro. Eu vou esperar sim. Você viu uma? Andei bem? O que aconteceu? Quebrou, sabe onde que troca de marcha? Quebrou esse bagulho que faz assim. Ah, sim. Mas eu vi a sua explicação ali, então. Deu bom, né? Que tinha que acontecer. Ainda bem que aconteceu hoje. É, por exemplo, do Eric, ó. Aconteceu hoje. Nossa. Aconteceu. Aconteceu hoje do Eric, ó. Meu, isso não tem nada. Não. Não tem nada. Vai ter que arrumar hoje a noite, de novo. Tem uma aventura, né? Mas o bom que tem que acontecer hoje. Tem que acontecer no dia do evento. Do evento, filho. Verdade. Acontecer no dia do evento é complicado. Porque não dá mais pra arrumar, tá ligado? É isso. Mano, agora é só esperar. Vamos ver o Renato treinando. Tá bom tarde. Tarde, senhores. E aí, Henrique, tu vai treinar? Já agora. Vai me assistir? Hã? Vamos lá, então. Vocês vão assistir. Eu vou lá assistir o Zê. Vocês vão ver como o troto corre agora. Mano, no céu. Cuidado de quebrar o carro, hein. Quebrei o meu. Mas... Vai arrumar já. Vai arrumar, tá? Vai arrumar, tá? Nossa, que delicioso. Picolézinho. Mico. Deixa o meu celular aí. E esse celular aí? Viado, meu celular tá quente, viado. É, deixa eu dar uma espiradinha, né? Tá quente. Bom remarque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.